e fala galera boa tarde aí boa tarde bom dia boa noite não sei qual é que vocês vão ver o vídeo tamo aqui mais uma vez galera aqui no essa aqui é a mesma serve que eu matei a paca do ano do ano mês 5 desse ano até uma paca concha aqui é só que a severa mais para mata lá pronto aí nós estamos aqui de novo fizemos uma série aqui ó você vai mostrar pra vocês se dá de ver que é o meio que eu botei hoje né aí ali tem muito mandioca e tem uma mirindiba ali também galera a mirindiba bem que assim entendeu aí que é fechado fechado fechadíssimo assim que ela só vem pelo sujo aqui né essa parte aqui é mais limpa tem um corpo que passa ali né é pois é galera ontem eu fiz uma expedição aí com a galera meus companheiros não deu nada ontem daqui 30 quilômetros daqui eu vou mandar um abraço aí galera meus amigos que caçam mais eu e meus parceiros né meu amigo é meu amigo cu de a s forte abraço cu de a s mexeu ali pensei que era escutinha já é mandar amigo um de tiro pega na mentira o zé do coelho né os amigos amigos meus que caçam mais eu e sempre tá comentando meus vídeos é o barrão né o de frango a galera aí né forte abraço aí galera obrigado apesar que meu canal nunca harmonizou né eu gosto eu posto porque eu posto mesmo mas é poucos né obrigado pelo meu dois mil e poucos clientes né então dois mil e setenta e três escrita aí muito obrigado um salve salve a cada um isso aqui a gente posta porque a gente gosta a gente gosta da natureza tempo bom vai cedo agora que vai dar quatro horas então galera porque a gente fica porque a gente gosta né a gente gosta disso bom então aqui camufladinho hoje nós estamos vamos a visão noturno mais uma vez né todo mundo já conhece ela é a visão noturno que é uma jade né todo mundo lá é uma jade pro cbc modificada aí aqui é um visão noturno todo mundo já viu eu fiz um suporte comprei na no alí suporte bateria botei duas bateria para aguentar mais não apaga não show de bola filma grava tira foto estamos aqui nela aí hoje não devemos arriscar aqui é que vai dar um mês atrás levei não deu nada aí fizemos essa serva ontem a serva ontem hoje já não a manga já foi tudo os caros de manga foi todos só tem uns três ou quatro caros aí e acabou vamos ver o que vai virar aí certo galera qualquer resultado tô pensando para vocês aí tá ok